O azeite é um produto cheio de nuances sensoriais. A apreciação das suas características é feita através de sensações transmitidas pelo aroma, pela cor e pelo seu corpo. Nas degustações profissionais, utiliza-se um copo de prova de vidro de cor âmbar ou azul escuro e um vidro de relógio, de forma a que o provador não seja influenciado pela cor do azeite. Tal como acontece com o vinho, existem provadores profissionais capazes de distinguir todas as características do azeite e determinar a sua qualidade, os seus pontos positivos e negativos. O Museu de Oliveira e do Azeite convida-o a fazer uma degustação em casa, onde pode usar copos transparentes para também avaliar a cor. Coloque aproximadamente 15 ml de azeite no copo de prova e tape-o com um vidro de relógio ou algo similar. Envolva o copo com a palma da mão e faça movimentos circulares, de forma a que o azeite se espalhe pelas paredes do copo. Através destes movimentos, que devem durar cerca de 2 minutos, o aumento de temperatura causado pelo contacto com a mão provocará a libertação de componentes aromáticos voláteis do azeite, permitindo assim uma melhor avaliação das suas qualidades olfativas e gustativas. Depois da avaliação olfativa, ingira uma pequena porção de azeite. O azeite deve percorrer toda a cavidade bucal até à garganta, tornando-se importante inspirar ar para que se percebam as sensações retronasais. Num azeite virgem extra, poderemos constatar a quantidade de notas aromáticas que um bom azeite possui. Na cavidade bucal, detectamos estímulos diferenciados, tais como doce, amargo e picante. Entre cada prova de azeite, o provador deve beber água e comer maçã para limpar a cavidade bucal. Consuma azeite.